Senhoras e senhores, vou dar o meu depoimento à Comissão da Verdade. Sou uma das nove vítimas chinesas. Eu, 84 anos, já avançada, eu era funcionário da agência de notícias Sinhua, autorizado pelo governo brasileiro. Fui ao Brasil no dezembro de 1961 como assistente do correspondente da agência de Sinhua, senhor Wang Wuiquen, já avançado. A partir daí, até o início de abril de 1964, quando houve o golpe militar, trabalha no sentido jornalístico para aumentar a compreensão mútua e amistade entre o povo chino e o brasileiro. Tudo o que fizemos estava conforme à lei do Brasil. Mas, tudo mudou no dia 3 de abril de 1964. Desde a manhã de 2 de abril, o prédio de apartamentos onde estava cito a sucursal de Sinhua foi Fui fijado e contrato pela polícia. Apé tarde, policiais cercaram a preto na rua Senador Verqueiro. Tocavam, tocavam a campainha para entrar na porta. Gritavam em voz alta solicitando abrir a nossa porta. Depois, policiais quebraram a porta de filtro de preto e entraram à força. Após a entrada, a força do apartamento, eu fui amajado com os braços para trás e forzado a ir com eles em todos os cômodos do apartamento. Patentou cruelmente em mim com para e passar corona. Ao mesmo tempo, policiais obrigaram senor Wang Weiqin, Xu Zipin e Maiaozhen, quem morravan juntos comigo no mesmo apartamento. Há-se encostar na esquina da parede e os apuntaban con armas e gritaban, recebemos a ordem para que fugirávamos imediatamente. Não havia diálogo, só ameaças. Confiscaram o nosso dinheiro como prova de acusação. Essas atrocidades demoraram mais quatro horas e nosso corpo estava cheio de feridas. Outros policiais faziam busca em toda a parte tentando encontrar prova de crime. A vos, a Bárbara, Batita e Saqueios, la era nove horas de manhã. Fomos levados ilegalmente para todos onde. Fomos outra vez patitos e obrigados a picar de pé. Os policiais cerraram-me sozinho numa câmara de tortura. Torturando e me obrigando a confesar usavam a ponta de cigarro para queimar minhas pernas. E pisavam na mina briga com sapatos de coro. Durante a detenção e interrogatórios ilegais e concluíam com agentes de Kuomintang de Taiwan, faziam interrogatório secreto por turno. Não entendo. Continuamos encarcerados. O complô de perseguição política continuava a ser maquinado. Desde o dia 4 de setembro de 1964, foram feitos sete julgamentos abertos durante seis meses. Devido à oposição da população brasileira e à justa solidariedade da opinião pública internacional, e, sobretudo, a defensa energica do Dr. Soprão Pinto. A apertar de caso se fazia cada vez mais clara. Mas a justicia militar através de longo folgamento ainda nos contenou a cada um dez anos de prisão. No final, o presidente da república brasileira decretou nossa expulsão. A China e o Brasil são dois países grandes e os povos grandiosos. Historicamente, temos sido muitos amigos, mas este caso político que sabotou as relações bilaterais e feriu os sentimentos do povo chinês, deixou uma mágoa incapacável nas vítimas e seus familiares. No entanto, o caso já passou meio século. 40 anos atrás, no momento das negociações sobre o estabelecimento das relações diplomáticas, A parte brasileira manifestou que o caso foi politicamente errado. e prometeu tomar providencias que desfazeram. Mas, até agora, não fui nada feito. Hoje em dia, o relacionamento bilateral é satio e os dois povos são amigos. Em essa circunstância, no ano de 1997, 23 anos depois do estacionamento das relações diplomáticas entre os dois países, quando eu visitava minha filha no Santiago de Chile. Queria muito visitar o Brasil, onde vivi e trabalhei quatro anos. E fui, junto com minha senhora, a embaixada brasileira em Santiago, para fazer o requerimento do fisto. Fomos informados que esperásemos a resposta de Brasilia. Esperámos, mas finalmente não fui atendido. O povo chinês é amigo para com o povo brasileiro. Nos anos em que nos trabalhafamos no Brasil, Fomos calorosamente recepcionados e arrotados por colega da mesma profissão e demais amigos dos diversos setores sociais. Mesmo durante a nossa prisão e julgamentos ilegais, muitos amigos apareciam com coragem, defendiam a justiça e apoiavam a nossa justa luta contra a perseguição política. A eles ficamos sempre gratos e com saudades. Obrigado. 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 Obrigado.